Uma boa característica dele é essa aqui, já mostrei para vocês. Um cheirinho característico. Ó, ele faz a mesma coisa que o Pulse fazia, ele dá uns pequenos estourozinhos quando liga de manhã. E aqui para, como eu liguei pela chave, partida remota, eu tenho que apertar aqui para liberar o carro. Ainda tenho que verificar a pressão dos pneus, que eu não esqueci. Foi eu tentando lembrar o nome do carro, ele já ia falar Pulse. Fastback Audace T200 2023, modelo 2024, estamos com 18.154 km. Observe essa câmera traseira, o quanto é boa, o quanto o ângulo dela é bom. Muito bom mesmo. E tenho que lembrar que apesar de ele parecer que estamos num Pulse, ele tem uma traseira ali. Um resto de traseira muito, muito grande. Muito maior. Mas olha pessoal, a vibração do carro ligando de manhã é a mesma do Pulse e é muito ruim, tá? É chato mesmo. Principalmente a primeira partida da manhã, não é um barulho bonito. Vou ficar um pouco em silêncio para vocês ouvirem. Não é legal, tá? Não é legal mesmo. Precisa dar uma boa melhorada nisso aí. Bom, saí aqui de manhã, ele tem esse barulho do motor que... De manhã não, agora é meio dia, mas eu não tinha ligado ele hoje ainda. E aí realmente, quando você sai nos primeiros capítulos com ele aí, você vai achar muito estranho o barulho do motor. Por favor, veja bem, hein? Estou chamando a atenção para isso em todos os capítulos do carro. Então, por favor, não vá dizer que eu não avisei. Veja bem, isso é um exceto no carro. O carro é excelente. Sobre diversos aspectos, ainda vamos testar muito ele. Me perguntaram aí, eu vi nos comentários falando sobre a semelhança com o Pulse. Pessoal, tudo exatamente igual. Eu senti uma diferença um pouquinho mais significativa, uma melhora para o fastback na estrada. De estabilidade direcional e tal, mas é uma coisa de muita sensibilidade. Só se você realmente tiver uma sintonia fina com o carro. Mas os primeiros quilômetros, a única diferença que eu percebi foi isso. Mas o resto é aquele capô que parece que está aberto, né? Como sempre, o barulho do motor realmente que incomoda e aquela suspensão extremamente macia, robusta e ao mesmo tempo parece que o carro está em um salto alto. Eu já expliquei isso. É bem alta a suspensão mesmo. A sensação de cockpit mesmo com o banco bem baixo, parece que você está bem alto no carro. Diferente do que eu vi na Tracker, por exemplo. Que eu falo da Tracker, a Tracker você consegue andar um pouco mais baixo mesmo sendo um SUV e tal. SUV, né? Do jeito que... SUV pra nós, né? E aqui não. Aqui sempre você está bem alto mesmo na posição mais baixa. Estou com o banco bem baixo aqui. Está no mínimo o banco. E continuo bem alto no carro. Então a impressão que você tem dirigindo o fastback é que você está bem alto tanto quanto era no Pulse, tá? Quanto era no Pulse. Essa questão do capô incomoda nos primeiros capítulos também. Você vai achar estranho, parece que o capô realmente está aberto. Tem um ressalto ali, né? No capô, parece que você vê a parte interna ali. Mas é uma característica só. Eu estou incomodado também com a questão da profundidade do volante, que não tem. Me perguntaram do cockpit elevado. Se bate aqui na perna, bate um pouco, tá? Incomoda um pouco dos dois lados. A perna encosta dos dois lados, às vezes. Tanto aqui no vidro elétrico, né? Quanto no central aqui. No Pulse não era assim. Mas estou gostando bastante dos primeiros quilômetros com o carro. E vocês vão ver. Vou explicar exatamente por quê. A especial característica dele é que ele não tem um acabamento primoroso. O acabamento é simples, né? Apesar dele ser bonito por dentro, o acabamento é bem simples. Ele faz uns barulhinhos tranquilos, assim, de carroceria. Nada muito evidente, ó. Como vocês estão ouvindo. Bem tranquilo mesmo, tá? Nada que não acontecia no Pulse também. Que estava mais ou menos com a mesma quilometragem. Mas... Uma outra coisa que eu queria deixar aqui nos comentários... Perguntar pra vocês. Uma outra coisa que eu queria perguntar pra vocês. Como a Tracker e o Pulse estão mais juntos na jornada. Os que vão ficar mais tempo aí. Eu queria saber de vocês. Qual que vocês preferem. Deixar nos comentários qual vocês preferem. Que eu aumente o teste com a Tracker. Ou eu... Eu... Deixe mais tempo o Fastback. Faça mais viagens com o Fastback do que com a Tracker, tá? Porque... Muitas águas vão rolar por aqui. Pela... Assim, acho que eu vou suspeitar que vocês vão querer o Fastback. Pela visualização dos vídeos, né? Acho que a Tracker até teve bastante também. Mas o Fastback teve mais, né? Então, vejam o que vocês querem. E me avisem. Tá bom? Mas muitas águas vão rolar por aqui. Vocês me perguntaram. Se o Fastback anda mais que o... Que o Nivus. Sem dúvida. Não tem... Nem o que... Nada. Não tem o que falar sobre isso. Ele anda muito mais que o Nivus. Muito mais. Não tem lag de aceleração. Ele vai embora. Assim... Não é uma... Anda muito mais. Quem entende de carro sabe que ele vai andar bem mais, né? Agora... Até o Nivus resolver acelerar... Tudo... Ixi... Já foi. Já tá longe o Fastback. Sabe o que acho o Ford Territory... Territory... Bonito? É muito bonito, né? Rodas 17... Pneus 205... 50... Os quatro pneus... É... 34 libras. Calibrei o Step também. Eu abri o porta-malas. Depois eu mostro pra você. Parece que cabe um fogão... Dentro do porta-malas. Assim... É muito... Cabe um fogão inteiro dentro do porta-malas. Assim... Tão grande que é. E a tampa é facinho de remover. Ela escorrega pra trás. Bem legal. Bem... Ó... Reiniciando a pressão dos pneus. Pronto. Tá tudo certo agora. Esse... Computador de bordo dele é muito completo mesmo. Tem todas as funções que vocês possam imaginar aqui. É muita coisa mesmo. Eu vou inclusive colocar ali... É... Canto superior esquerdo. Vou colocar consumo médio. E o campo superior direito... Do canto superior direito eu vou colocar autonomia. Isso aqui é uma boa qualidade do... Do painel da... Do grupo... Do... Da Fiat. Porque... Opa! Putz! Esqueci de confirmar. Perdão, meus caros. Olha lá. Consumo médio. E aí... Campo superior direito. É muito intuitivo. Muito fácil de usar. Autonomia. Pressione OK. Para selecionar. E esquerda para sair. Pronto. Prontinho. E agora vamos voltar lá para o display. Velocímetro digital. Então agora tem autonomia lá em cima. E do lado esquerdo o consumo. Que ainda não sei qual combustível é, né? Ah, pessoal. Não tem jeito, cara. Esse carro anda demais. Ele é muito estável. Muito confortável. Eu dei uns aceleros entre um capítulo e outro aqui. É impressionante o quanto ele é rápido, esse carro. Quem tem, sabe o que eu estou falando, entendeu? É impressionante. O carro parece preparado. Suspensão de freio. É impressionante. Impressionante. Acelera aqui. Ele vai embora. Eu não vejo a hora de pegar o 2008. Com esse motor. Olha isso. Esse foi um dos motivos da escolha do 2008 também. Olha. Ele espirra e anda muito rápido mesmo. É impressionante o que é bom de suspensão, freio e comportamento dinâmico. Não é possível acertar em cheio no pulse e no fastback. Mas em cheio. Espero que o 2008 seja pelo mesmo caminho. Muito bacana mesmo. Bom, mais um pouco do fastback para vocês. Espero que tenham curtido. Daqui a pouco nós vamos ter vídeos de estrada. Um detalhezinho só. Quando eu peguei o carro, eu falei assim. Eu sinto um pouquinho de cheiro de cigarro. Mas bem pouquinho, né? E aí eu andei bastante com o carro à noite. Esses dias eu estou andando de dia. E a posição que eu estou assim acaba não dando para ver. Mas olha o que fizeram aqui no banco. Olha. Um furinho aqui bem significativo de cigarro mesmo, né? Então... O cheiro... Todo mundo falou. Não, não está cheirando quem andou comigo no carro. Mas realmente está. E tem um cheirinho bem levinho de cigarro. Assim, bem de longe, sabe? Mas desde o dia que eu peguei, eu senti. E acho que é por isso que eu estou espirrando toda hora dentro do carro. Mas é aí. Deixa nos comentários o que você quer ver com ele aqui. Vamos aprontar bastante. Me perdoa se ainda não respondi todo mundo. Mas vou responder... Cada um dos comentários nos próximos vídeos. Um grande abraço. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.